Boa tarde pessoal, hoje eu trago para vocês aqui uma alternativa para quem acabou de comprar uma piscina inflável agora para o veraneio e não quer comprar kit de teste, de pH, cloro, alcalinidade total, quem não quer comprar barrilha, não quer mexer com essas coisas e quer uma forma mais simplificada, eu trago aqui uma alternativa viável, embora não seja 100% eficiente eu não posso dizer que isso é 100% eficiente, que eu estaria sendo irresponsável se dissesse isso aí mas é uma alternativa viável sim que vai resolver a maior parte dos problemas que seria isso aqui, uma alternativa viável seria comprar uma pastilha de cloro estabilizado 3 em 1 ou triplação, depende do fabricante como ele queira chamar que seria o sanitizante, que é o cloro, o clarificante, que é o floculante, sendo em baixa proporção e o alticida, que vai evitar a proliferação de algas no caso, o lodo, então o que você iria fazer, colocar esse elemento, essa pastilha de cloro ali naquele flutuadorzinho, deixa ele aí, toda vez que não tiver ninguém na piscina o flutuador ia estar dentro da piscina aí, simplesmente ele circulando certo? Isso aí ia manter sempre a dose de cloro, de algicida e de clarificante sempre em dia quando a turma sair da piscina, que foi o que aconteceu agora, a meninada saiu agora da piscina você simplesmente ia circular essa água, ia fazer um redimuinho aqui com essa água inclusive foi feito com essa tampa aí, entendeu? Como é simples, até mesmo com a mão você faz isso faz, circula essa água e o que é que vai acontecer? toda sujeira que tiver aí de cabelo, né, e outras sujeiras que tiver areia, né vai se agrupar tudo ali no centro, porque se você olhar, eu acho que dá pra ver aí, ó tá vendo aí, ó, aqui ó, são as marcas aqui que tem do piso, olha entendeu? E ali no centro dá pra ver ali uma sujeira ali, ó, agrupada ali, ó então o que é que é fazer? Depois que retirar isso aí, depois que essa sujeira se agrupar toda ali simplesmente você vai aspirar isso aí, ou por gravidade com a mangueira ou com a bomba, né o seu modo tradicional de juntar essa sujeira, olha dá pra ver ali o cogumelo se formando ali, ó, entendeu? isso, a água ainda tá circulando, então vai juntar essa sujeira toda aí então, isso aí seria um modo alternativo, né, de tratamento de piscina, uma forma simplificada entendeu? é, pelo menos de início, isso aí resolve, só isso aí resolve espero que tenha utilidade pra vocês, tô à disposição aí, quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta fique à vontade aí, pode perguntar à vontade aí no canal que eu estarei aqui sempre pra ajudar, tá ok? Valeu pessoal, até a próxima!